A glória eterna, olha que bola, comprida, esticada, Júnior, matou na caixa, botou no chão, vai bater pro gol, limpou mais um, entregou pro Damian, Rasterinho, Júnior Santos levantou, emendou de canhão, tá de novo, golaço, ele tá iluminado, tá de brincadeira, Júnior Santos, alas, tá dando alas de futebol, gol!